R.O.I. Hunters, podcast para gestores de tráfego. Qual seria um bom framework de reunião de apresentação de resultados, uma reunião de performance de fato? Esse é um dos tópicos bem simples, mas muito importante, porque faz parte do dia a dia, né? E a gente sabe que toda reunião, na maioria das vezes, poderia ser um e-mail. Então a gente vai resumir aqui como que a gente faz essa reunião, ser produtiva e de fato vale a pena. É, aproveitem e utilizem esse framework aí nas reuniões de pauta do podcast, tá? Que tá faltando. É, pode ser, mas é que ela não é pra isso. Não é esse o objetivo dessa reunião, eu acho. Então monta um pra isso aí. A gente tem que falar do podcast pra tu aprender. Caralho. Treta agora. Ó, pra quem tá ouvindo aí e não tá entendendo, eu tô aqui xingando o Gui. O Gui é o responsável por fazer as pautas do podcast, tá, gente? E é o Gui toda semana, ele fala, não, essa semana tá foda. Aí chega o Gui... Toda semana tá foda. Essa semana tá foda. Mas semana que vem eu vou pensar. Chega na semana que vem, essa semana tá foda. É, mas por isso que eu peço pautas pra galera, cara. Por isso que eu peço pautas pra galera. A gente fica mais tempo fazendo brainstorm da pauta aqui do que gravando essa merda. Mandem pautas, Gui. Manda, manda pautas. Por favor, gente. Difícil chegar aqui na hora sem pauta, com as pautas ruins. Hoje salvou que o Denner lembrou... Milagre. O Denner lembrou de uma pauta boa pra gente. Agora, deixaram a brincadeira de lado. Isso é importante, cara. Eu odiava a reunião. Sério. Eu ainda não gosto, pra falar a real. Mas assim, eu odiava a reunião. Até entender que quando a reunião é bem feita, ela ajuda pra caramba a garantir alinhamento. Tá todo mundo na mesma página e definir o que vai ser feito a seguir, né? Então, tipo assim, acho que inclusive fica a reflexão pra galera. Provavelmente você não odeia a reunião. É que você faz reunião ruim. Por sua culpa ou por culpa dos outros. Mas é a reunião que é ruim. Exato. Ou muita reunião. É a reunião demais, né? Cara, mas também, né? Mas esse que é o ponto, né? Eu acredito que nada que é bom é demais. Só é demais se for ruim. Eu dou sempre um exemplo pra falar... O pessoal perguntar quantos e-mails você manda por dia pro cliente. Cara, pensa o seguinte. Imagina que você recebesse 50 SMS por dia falando que depositaram algumas dezenas de milhares de reais na sua conta bancária. Você não acha ruim. Você quer receber mais SMS. O que você acha chato é receber SMS ruim. É a mesma coisa com qualquer coisa na vida, cara. Você não gosta do que é ruim. Se for bom, você vai ter o máximo possível. É que é difícil ter muita reunião boa, né? Nem sempre, eu acho. Mas tem um outro caso que eu acho que só pra mim não esquecer, acho que é legal. Que é tipo, tempo de duração de vídeo. A gente discutiu o tamanho da página. Se o tempo... Ah, o Daniel é um aqui dos nossos sócios que ele bate. Ah, o vídeo tem que ser o mais enxuto possível. E eu falo, meu, depende do conteúdo. Se o conteúdo for bom, o cara vai ficar lá prestando atenção. Se o conteúdo for ruim, nem em 5 minutos de vídeo vale a pena. Porra, a gente tá vendo lá, é só ver as lives que a gente tá pegando agora. Tipo, as nossas lives tem uma hora, tem uma ótima retenção. A gente tá com uma... Tem relativamente... É uma questão também, a gente faz lá 200 horas de curso e os negros ficam lá enlouquecendo. Exatamente, os caras ficam vidrados, né? Então... Que era pra encher linguiça. Exatamente, depende do conteúdo de fato. Acho que corrobora aí com o que o João falou. Mas eu acho que, assim, a grande questão que a gente quer trazer aqui hoje sobre essa parte de reuniões de performance é, de fato, um framework que a gente criou aqui do nosso lado. Faz mais de 700 reuniões por semana, literalmente, são 783 projetos ativos, no mínimo, rola uma reunião pra cada projeto. Porém, antes da gente falar o framework, a gente tem um framework. Como que a reunião deve acontecer, que foi uma conclusão depois desses 8 anos, inclusive a gente fez 8 anos semana passada, dia 4 de outubro. Mas tem uma primeira premissa, que eu acho que é legal, antes da gente falar do framework em si, que é quem deve estar na reunião. Porque vários projetos falham porque não está o stakeholder correto na reunião. Que é o próprio José Finocco Jr. fala lá no UPM Canvas, um livro sobre gestão de projetos, que é tipo, meu, a primeira coisa é ter as pessoas certas na reunião. Porque, cara, outro eu fiquei 20 minutos com um cliente, aluno de gestão aí. E o cara estava reclamando, fazia 6 meses de projeto que ele estava insatisfeito. Eu falei, pô, 6 meses, tinha vendido mais de meio milhão pro cara. E aí ele falou, meu, desde o primeiro mês o meu time queria cancelar. E eu falei, tá, mas tu participou dos check-ins? Não, não, tem time pra isso. Eu falei, beleza, o que aconteceu? Não, cara, tipo, as artes eram horríveis. A gente falou que nossa marca era muito importante. Aí eu fui conferir com o Franqueado, nem uma arte foi feita por nós. A gente não fazia arte. Eram todas feitas pelo time do cara. E o cara falou na reunião, mandou um áudio pra mim, falando assim, cara, eu vi uma arte com preço, a gente não divulga preço, estão queimando a nossa marca. Aí o Franqueado, nosso cara, mandou um print do e-mail com o time dele, mandando a porra da arte com preço. Tu vê porque o cara, eu falei, meu, se tu tivesse participado de uma reunião por mês, teria sido tudo diferente. Tem dois erros que a galera comete na hora de escolher as pessoas da reunião, né? Ou coloca gente demais, ou esquece de colocar quem precisava. Que é impressionante também, essa mania de, ah, vamos fazer a reunião, vamos? Quem que a gente chama? Todo mundo. Isso aí, coloca o time inteiro em cópia da reunião, e fica aquela reunião com o 20 nego e o... Puta brainstorming. Puta brainstorming. O problema é nem ser brainstorming. O problema é que, muitas vezes, a pessoa entende porque, por ela ser chamada pra reunião, provavelmente ela não deveria nem ter sido chamada, ela é obrigada a ir. E se ela vai, ela é obrigada a contribuir. Eu tô fazendo sinal de aspas aqui no vídeo, a galera não tá vendo. Que, tipo, cara, é dar opinião porque tá lá, então tem que dar opinião. Muitas vezes tá... Muitas vezes, cara, primeiro não era pra você ir. Foi chamado quase que por educação, e o brasileiro tem essa mania, filha da mãe, de chamar por educação. E dois, não é porque você tá lá que você tem que abrir a boca. Às vezes é só pra você tá informado, né? Então, assim, falta um pouquinho disso. É, bom senso nesse caso, né? Eu acredito também. Tanto do lado do cara que convida, quanto do lado do cara que tá participando, né? Se ele vê que é um tópico que, sei lá, tipo, eu não sou convidado pra nenhuma reunião do time de vendas aqui, por exemplo. Mas se por acaso eu estivesse numa reunião do time de vendas, eu provavelmente me meteria muito pouco, porque não é minha área. É, tipo, um bom senso. Mas eu vejo também que esse problema, ele tem que ser mais cutucado da pessoa, do stakeholder principal, que a gente fala, né? Ele tem que tá pelo menos em um por quinzena, um por mês lá, talvez estourando, pra ele estar presente e estar sabendo o que está acontecendo. Porque, principalmente, quando a gente presta serviços de marketing pra empresas que têm times, né? Seja um time de vendas, um time de marketing, um time de não sei o quê. Tipo assim, esses times, às vezes, eles se consideram os teus chefes. Porque tu está prestando serviço para aquela empresa, e aí aquele time se sente no poder de, beleza, eu mando nesses caras. Quando, pelo menos... Exatamente, esses caras trabalham pra mim. Quando, na verdade, nós somos os especialistas, então a gente meio que tem que ditar as coisas e pegar o feedback do cliente. Essa é a postura. Mas se a gente for levar pro lado de, eu estou prestando serviço pra alguém e eu devo responder a alguém, não é pro time. É sim pro dono da porra da empresa, tá ligado? A não ser que seja 100% passado pro time, que é a responsabilidade deles, e ainda assim, provavelmente, é melhor falar com o dono. É, a gente vai fazer um podcast especificamente sobre política nesse tipo de situação, mas, cara, com certeza se liga nisso. O time, a pessoa que mais influencia a esfera de influência tem que estar na reunião. Não precisa ser toda semana, que é o nosso framework, a gente faz reuniões semanais, mas pelo menos uma vez por mês, a principal pessoa que influencia no projeto tem que estar no mínimo uma vez por mês numa reunião desse tipo que a gente fala aqui. Vamos entrar agora um pouquinho nesse tal do framework que a gente vai mostrar aqui e falar. Acho que o primeiro aspecto, depois de entrar aí no framework, outra premissa é a cadência. Eu acabei de falar, é semanal. Por que a gente faz semanal aqui? Daí o João pode falar como é que ele faz. Pode crer. Bom, de ser semanal, na minha visão, é porque a gente tem que acompanhar a evolução desse processo ao longo do mês. Não adianta a gente fazer uma reunião geralzona no fim do mês, não dá tempo de alterar. Exatamente. Por isso que, possivelmente, a esfera principal e o stakeholder principal não precisam estar em todas da semana. Porque, normalmente, vocês vão ver no framework, que a gente vai falar em algum momento desse podcast, que tem uma parte muito operacional também, um momento operacional, que às vezes o stakeholder vai ficar tipo, ah, foda-se, deixa os caras definir ali. Mas ele ainda tem que estar presente em algum momento pra pegar a big picture ali. Eu vejo que isso é de frequência, eu vejo que ele é muito parecido com a forma como eu encara indicadores. Cara, tem coisa que eu faço uma vez por semestre, por ano, que é tipo uma reunião com outing com os sócios da empresa, é semestral. Tem reunião, cara, todo trimestre a gente bate o que há. Aí, todo mês, a gente tem a reunião de fechamento de BP. Toda semana tem reunião de alinhamento. E todo dia tem reunião de daily com o time. Então, tipo assim, tem diferentes reuniões com diferentes frequências que dependem do que você está fazendo. Quanto mais estratégico, mais espaçado. Quanto mais operacional, menos espaçado são as reuniões. A nossa reunião, ela chama, então, pra gente, acho que agora sim a gente pode entrar um pouco mais. A gente chama ela de check-in, ou melhor, de Roupre Check-in, tá? E aí, check-in, porque ele é um check-in semanal, é um momento da semana que tu vai fechar aqueles dados da semana e tomar as ações e avaliar as ações que tu fez. Mas a grande questão aqui é o tal do Roupre, que ele é uma sigla, tá? Um acrônimo, né? Um acrônimo, exatamente. R-O-P-R-E. Exatamente. Que é resultados, objetivos, premissas, riscos e entregas. Qual é a jogada? O primeiro problema que a gente viu no modelo de reunião é que normalmente se começava pelas entregas e pelas entregas merda. Por tudo que deu errado, assim. Aí, meu, já começava num climão do caralho, tá ligado? Puta, meu, aquela campanha que não subiu, aí todo mundo queria que ia se matar na reunião. Aí a gente viu que isso já era um problema, porque qual é a nossa cultura? É, meu, empresa focada em resultados, não em tasks. A gente não está aqui para entregar atividades, a gente está aqui para entregar resultados. Então, a gente sempre começa pelos resultados. Esse é o primeiro ponto. Vamos começar pelos resultados, e aí dentro dos resultados, a gente sempre começa pelos resultados positivos e, na sequência, para os aprendizados. Não existem derrotas. É, tipo, não tem derrota. Tipo, meu, olha só, nosso podcast aqui está com X mil ouvintes. Muito bom, estamos crescendo. Mas o Gui não está procurando a nossa pauta. E a gente aprendeu que, meu, a pauta que o Gui faz é uma merda, a gente precisa trocar de rudinho, Rost. É. Imagina se a pauta fosse boa. Exatamente. Olha só. A gente aprendeu que o Gui não sabe fazer pauta. É, daqui a pouco é isso. Então, é um aprendizado. Essa é a grande questão. De fato, concordo. E tem que ser melhorado. Mas aí que está. Seguindo nesse exemplo, que eu acho que é engraçado, mas que faz sentido também para, digamos, que a gente fosse fazer uma reunião do podcast. Porque antes a gente começou falando da entrega. Exatamente. A gente ia ter um clima e queria matar o Gui, mas o podcast está crescendo a audiência. Então, não está ruim. Então, foda-se, tá ligado? Meio que é mais ou menos essa visão. A grande questão é aprendizado. Por que não é derrota e sim aprendizado? Porque uma derrota é tipo assim, meu, fudeu, deu errado, tomou um cu. Agora, um aprendizado é, beleza, deu errado, agora eu vou fazer tal coisa para melhorar. Eu sempre estou aprendendo. De repente, eu vou fazer um, por exemplo, vou fazer um break com a galera aqui uma vez por mês, eu defini pauta de dois meses na frente. Beleza, está resolvido, acabou. Já era. Cara, está aí, está aí. Isso aí é uma coisa que eu acho que é legal, que muita gente falha, né? Que é quando tem algum projeto, alguma coisa, a maioria das pessoas não define o que que é sucesso e o que que é fracasso para aquele projeto. Porque não tem um bom objetivo. Exatamente. Que é o segundo ponto. Aí vai entrar nisso, né? Mas é tipo, cara, eu estava vendo isso que hoje estava ouvindo um podcast, FSX, o nome do podcast é bem bom. E o cara fala, cara, como é que você define um fracasso num investimento? É quando é um investimento em startup. É quando a startup quebra? Não, cara. Às vezes a startup não quebra. Mas fica aquele investimento meio merda que você nunca tem exit e ele não fica bom bastante para pagar dividendos. Então, tipo assim, você tem que ter uma definição mais clara, né? Cara, o que que é sucesso para você e o que que é fracasso? Porque não necessariamente o fracasso é uma catástrofe que, mano, teve um puta prejuízo. Às vezes você tem um retorno ruim, já pode ser considerado como fracasso, dependendo de como é que você mensura. Às vezes o sucesso, cara, eu não consegui entregar todas as tasks do projeto, mas, porra, ele atingiu o resultado que eu queria mesmo não entregando todas as tasks. Então ele já foi um sucesso. É, acho que isso é um ponto bem importante aí. E aí o ponto dois, que é tipo, cara, o objetivo do projeto. Então eu passei pelo primeiro ponto do Hope, que é o resultados, e aí a gente veio como os resultados influenciaram no objetivo do projeto. No caso da V4, os objetivos normalmente são por quarter. Então a gente tem o objetivo do quarter. Inclusive aqui a gente não tem o objetivo, por exemplo, dentro do podcast. Exatamente, não tem o objetivo. Então tá ruim ou tá bom em relação ao quê? Qual é o objetivo, né? Puta merda, exatamente. E o nosso objetivo, ele é sempre SMART. Ele é específico, mensurável, atingido no tempo. É, a gente tá falando o SMART como se todo mundo soubesse o que que é, né? É um outro acrônimo. É, um outro acrônimo, é bem difundido, né? O Hope, a gente que inventou. Mas o SMART é uma questão bem difundida, lá do PMBOOK e blá blá blá, que é basicamente um objetivo específico, mensurável, atingível, delimitado num tempo e relevante e delimitado num tempo. Então esses cinco pontos, é tipo assim, se eu for botar um objetivo hoje no podcast... A gente quer ser o podcast mais ouvido do Brasil. Exatamente. Esse é o nosso, essa nossa seria, a gente pode misturar os conceitos depois da UKR e tal que a gente ia falar, né? Mas a gente quer ser o podcast de tráfego, o podcast de marketing mais ouvido do Brasil. Isso é um objetivo lá que eu quero atingir meio geral. Isso não é SMART, porque eu não delimitei um tempo... Ah, o ser o objetivo, o podcast mais ouvido do Brasil em geral é impossível, entendeu? Porque... Exatamente. É, ele é impossível, não é atingível. Mas, por exemplo, ser o de marketing ou o de tráfego... Vai se tornando mais tangível. Exatamente. Já começa a fazer mais sentido. Ou pelo menos, sei lá, ser o top 10. Não sei. Eu acho que é uma coisa pra galera quando vai definir metas e objetivos, né? Que é... Tem que ser atingível. Não dá pra você ser que nem... Eu lembro que eu resolvi a história, né? Um bev faz meta pra não ser batida. Cara, isso desmotiva muito o time. Por isso que os caras têm uma rotatividade bizarra. Seu objetivo tem que ser realista. A gente fala de tráfego e marketing. A gente até mudou, né? A gente parou de falar só de tráfego e tá falando de marketing de uma forma mais ampla. Até um pouquinho de gestão, às vezes. Cara, é um público nichado que vai ouvir isso. O cara que quer ouvir o podcast só de comédia, não vai nos ouvir. Então, um grande público, ele quer ouvir aqueles podcasts que falam de... Qualquer assunto aleatório. Atualidades, né? Tipo, flow podcast. Os caras falam de tudo. Genérico. Aí dá pra você ser o mais ouvido do Brasil. Exato. Se você é nichado, você não pode ser. Mas você pode ser o maior do seu nicho. Exato. Exatamente. Aliás, eu tô tentando ver o ranking que a gente tá nos podcasts aqui. Provavelmente vai ser bem baixo. Mas o objetivo é o segundo aspecto. E aí a gente entra nos próximos dois, que eles estão conectados, que é premissas e riscos. Todo projeto na V4, a gente, no planejamento, avalia premissas e riscos. Por exemplo, em linhas gerais, todos os nossos projetos, ele tem a premissa de que a gente vai ter a verba de mídia disponível. Ou que a gente tem que atender os leads, né? Que o nosso cliente tem que atender os leads. Que é uma premissa. Que é o quê? Eu sempre explico a premissa dessa maneira pros clientes, que sempre fica fácil de entender. Que é basicamente o quê? É o que a gente tira pra garantido. Ó, eu tô tirando pra garantido que o teu time é top e vai atender. Não, meu time é top. Que a gente vai ter pauta aqui pra gravar. Que a gente vai ter pauta. Vocês tiraram a premissa de que ia ter uma pauta top e eu não tinha, beleza. Toda premissa gera um risco. Risco é o quê? Se o cliente não fizer a pauta decente... A gente chega aqui e tem que fazer a porra de um brainstorm por 10 minutos pra pensar numa pauta. E aí a gente não atinge o objetivo do projeto. Exatamente. E isso gera um efeito. Daí tem todos os acrônimos ali do CREP, que a gente chama, né? Um outro acrônimo. Mas que basicamente define ali todo o risco, o quê que pode acontecer, qual que é o efeito. O efeito é gerar um desconforto entre os stakeholders aqui, de que tem que fazer a porra da pauta. E assim sucessivamente. Então tu vai definindo isso. E as premissas e riscos, elas são uma parte que é... Eu vejo isso aqui dentro mesmo, que ela é muito, muito negligenciada. Então agora até falando pros ouvintes que trabalham conosco... Não é tática, né? Não é do dia a dia. Exatamente, ela não é do dia a dia, ela não é tática, ela não necessariamente define muitas coisas de uma semana pra outra. Tem aplicação imediata. Exatamente, não tem aplicação imediata. E aí a galera meio que tira, saca? Tipo, ah, delete slide, foda-se. Tipo, não faça isso. Mesmo que tu talvez numa semana ou outra tu nem fale daquilo, só meio que pule... Que ela não tenha se alterado, né? Não se alterou, tá tudo bem, segue o baile e vai pro último ponto do Ropre, que são de fato as entregas. Porque de uma semana pra outra, tu sempre vai ter que setar entregas. Tu sempre vai ter que setar deliverables. Deixa eu fazer um recapitulado aqui, ó. Então, a gente começou pelos resultados, passou pelo objetivo. Dos objetivos, a gente pincelou as premissas e riscos pra ver se elas estão evoluindo. Vamos ver que isso aqui seja um check-in, né, que a gente tá fazendo, né? Então, pô, a gente tem a premissa do que tem que fazer as pautas. Não tá fazendo. Então, isso tá gerando um risco pro projeto. Qual o tamanho desse risco? Nem toda premissa gera um risco muito grande. Tipo, ah, na pior hipótese, a gente desenrola a pauta aqui na hora. Foi o que a gente fez hoje, por exemplo. Mas, pô, a premissa de que a gente vai editar e publicar na cadência correta todo sábado... Isso é um problema. Pô, se não publicar todo sábado, pô, daí não vai ter a cadência, a galera não vai se acostumar e gera um risco muito maior pro projeto. Isso não pode acontecer. No nosso check-in de hoje, não tá rolando esse risco aqui, não tem problema. A gente tá conseguindo publicar todo sábado. Então, é importante a gente monitorar e mitigar os riscos grandes pro projeto. Pessoal, eu vou... Rapidinho. Eu vou pedir pra vocês que estão nos ouvindo compartilharem com mais amigos e tal. Tô até meio triste. A gente não tá nem no top 200 de podcast de negócios, mano. Tô... Pois é, viu? Tô chateado aqui com vocês. Compartilhem mais esse negócio aí. Porque toda semana a gente reúne aqui e tal. O Dani, faz o jabai da... A gente vai ter a mentoria pra vocês, caramba. Tem a mentoria. A mentoria é só compartilhar. Tem o link aqui. Gera o teu link. Compartilha com os amiguinhos. Quem gerar mais ouvintes através do seu link vai estar gravando o episódio aqui com a gente, fazendo a mentoria ao vivo com a gente. E pro nosso CMO, que tá ali no cantinho, quietinho, e agora me olha com uma cara de louco, como ele sempre faz quando eu chamo ele. Cara, vamos botar mais tráfego nisso aqui. Pra gente poder ter mais audiência e poder colaborar também com a galera. Mas assim, uma grande questão também das premissas, né? E das premissas e riscos ali, só pra comentar rapidinho, que eu lembrei agora que tu comentou, é que elas também se interferem, né? De certo modo. Porque, por exemplo, assim, uma premissa pode gerar um risco e elas serem compartilhadas, sabe? Por exemplo, eu não fazer a pauta pode influenciar no pessoal não conseguir postar. Porque a gente não conseguiu gravar, os caras não postaram. E aí, tipo assim, a minha... A premissa de não ter a pauta, beleza, a gente desenrola, foda-se. E se a gente não desenrolar? Aí estoura outra premissa que fode o podcast. E aí eu vou fazer um fade-out pras entregas, né? Porque isso vai também ter implicações nas entregas. Exatamente. Por quê? Como que vai acontecer, né? É mais do que isso, né? Putz, talvez pra gente pensar na pauta de última hora, faz um episódio ruim, que tem retenção ruim e a galera não compartilha. Então tem vários impactos. Tem um conceito pra vocês estudarem que é pensamento de segunda ordem, né, cara? De primeira ordem é assim. Se não tem pauta, a gente vai perder tempo ali pensando na pauta na hora. Só que, cara, qual que é segunda ordem, o segundo impacto que você tem? Pode não gravar, pode gravar uma pauta ruim, que vai impactar teu episódio ou o episódio ter uma boa retenção. Até pra quem tá ouvindo no Spotify, tem um botãozinho de compartilhar no Stories, compartilha no Stories e marca a gente no Instagram que a gente reposta vocês. Vai ganhar vários seguidores de mim ali. Meu Instagram tá crescendo, cara. Eu fiz uma puta estratégia de growth, eu ganhei 3 mil seguidores aí nas últimas duas semanas. Eu vou repostar a galera. Tá de hack. Pior que eu não tô. Eu comecei a fazer anúncio só agora. Os anúncios nem tão bons ainda pra gerar seguidor, viu? Foi só conteúdo. Depois manda pra gente ter o CTR, bota contra o meu CTR, aí vamos ver qual que é o CTR. Tá perdendo agora. Tá perdendo agora? Agora eu vim com força. Agora caiu? Ah, porra. Tá, mas é que eu tenho que fazer mais ED, eu só não fiz ED de novo ainda. Mas eu vou vir, vou vir bravo. A parte das entregas na real é mais fácil, né? Então até por isso que a gente deu uns devaneios aqui. Mas é porque ela é a mais fácil mesmo, né? Na prática as entregas é... Isso, e é a última coisa que importa. O que menos importa é a task, o que mais importa é o resultado. O teu cliente, muitas vezes, principalmente no começo, ele vai vir, ah, qual que deu lá com aquela campanha, sei o quê. Meu, tenta dar uma... Claro que, né, na medida do possível, tu vai tentar direcionar o cara de tipo, ó, seguinte, vamos seguir aqui nessa parte do hopper, vamos seguir o processo aqui, que daí nas entregas eu cito sobre essa questão no final. Pode ser? Normalmente é assim que a gente tenta fazer, obviamente que tem casos em casos, se for uma merda muito grande, meio que não tem como fazer, mas na média, né, e aí de maneira disciplinada, a gente consegue seguir um hopper e seguir esse framework que nos ajuda bastante, né? É, trazer os stakeholders pra linha da reunião, né? Exatamente. O cara quer fugir e ir lá pras entregas, não, peraí, a gente já vai abordar isso. É, e quanto mais stakeholder tem, a gente vai falando de politicagem... Porque o cara vai ficar toda reunião te encher do saco por causa da task, tá aliado? Se tu não fizer nessa linha e a task não importa. E aí, por fim, cara, das tasks, todo mundo sabe meio que gerir tasks, assim, tem muitas maneiras de gerir tasks. O que a gente faz aqui, eu tirei a premissa agora de que a galera sabe gerir tasks, né, mas tudo bem. O que a gente faz aqui, que funciona muito bem, é, primeiro, ter as tasks da última semana e atualizar elas na semana atual, ter as dessa semana, que vão ser as futuras aí que tu vai trabalhar, e principalmente, separar o que é tua responsabilidade e o que é responsabilidade do cliente. Pelo menos quando a gente fala de ser... Do time em geral, né? É, do time... Exatamente, do time... É, exatamente, do cliente, que eu digo do time do cliente, né? Mas a grande questão é tu fazer essa separação pra poder colocar os responsáveis. Uma coisa que eu... Sobre reunião que eu acho também importante, cara. O hopper, ele é, de certa forma, uma pauta de reunião. Uma coisa que eu aprendi muito importante sobre reunião. Siga a porra da pauta, com palavra ao mesmo. Porque, assim, cara, o que é mais comum é... Você vai entrar, porra, vamos ver os resultados. Ah, beleza, conseguiu passar pelos resultados aqui fácil, deu pra ver os números. Objetivo. É a galera que começa a devagar sobre os objetivos, cara. Fazer um brainstorming no meio da reunião. Não faça isso. Marca uma fucking reunião pra vocês fazerem isso. Respeitem a pauta de cada reunião. Isso é muito importante. Esse modelo de pauta a gente usa não só pros check-ins, mas a gente usa pra one-on-one. Weeklys da equipe, de outras equipes de gestão. Então, a gente usa o mesmo framework que tem funcionado. A gente vai começar a usar pra montar a pauta de podcast também agora, que parece ser muito bom. E as entregas, pessoal, uma vez que tu passa por essas premissas que o Gui falou, a gente usa aquele framework da questão de o que vai ser mais relevante do ponto de vista de resultado e vai trazer menos esforço. Principalmente pra adição e alteração. Porque, teoricamente, tu tem tasks planejadas pro quarto e inteiro, mas, semanalmente, tu vai fazer alguma adição, alteração de tasks. Pra decidir o que tu vai alterar, o que tu vai adiar, o que tu vai antecipar, sempre usa o framework de o que vai trazer mais resultado com o mínimo de esforço. Exemplo, fazer um BI. Fazer um BI dá muito esforço e, às vezes, ele dá um médio resultado, porque não vai trazer um grande resultado de curto prazo. Então, tu tem que considerar isso. Versus, sei lá, subir uma campanha de search no Google. Porra, é facinho de fazer e te dá muito resultado. Então, eu vou colocar com muito mais prioridade essa task do que fazer o BI nesse meu exemplo. Essa dica, também digo que ela é negligenciada aqui internamente. Então, se você é franqueado, lembra disso. Vai lá na porra do pop e vê isso aí que é importante. Mas, fora isso, pros ouvintes também, é muito importante esse framework, porque sempre tem a discussão do Não, cara, bota lá, faz lá. Eu sou o cliente, eu que mando. E aí, tu consegue, pelo menos, argumentar com o cliente e mostrar, cara, olha só, vai ter um esforço do caralho fazer essa, sei lá, landing page de conteúdo aqui, refazer o blog do nosso cliente, sendo que eu tenho agora pra sair essas campanhas de search. Tu não acha que vai trazer mais resultado? Como é que tu pensa? Deixa o cara falar. Então, tipo, tu vai conseguir controlar muito melhor essa parte de entregas e levar ela pra mais ou menos onde tu quer ir como profissional que vai trazer resultado. Essa é a nossa ideia. Bom, frase final, aprenda a ter reuniões que geram resultados. A pior coisa que a galera faz é ter reunião por ter reunião, porque é bonito e tal. Cara, reunião tem que gerar resultado. Todas as ações que você faz, elas têm que gerar algum tipo de resultado. Então, essa é a minha reflexão pra vocês. Reunião pra gerar resultado e não reunião pra ser reuniões. E pra galera que me mandar pautas lá no meu Instagram, eu vou estar disponibilizando o nosso PPT de Roupre. Check-in. Boa! Então segue a gente no Instagram, marca a gente, compartilha o podcast no Stories, marca a gente que a gente vai repostar você. Tem o link aqui pra você mandar pros seus amiguinhos. Quem trouxer mais ouvintes participa aqui de um episódio com a gente, uma entoria que vira episódio. A gente deve gravar o primeiro aí na sequência, deve sair até o final desse mês de outubro. E é sempre um privilégio de estar aqui com vocês. Os Instagram nossos estão aqui, mas é Barbada, João Vitor, Denner Lippert, Guilherme Lippert. É só buscar no Instagram aí que tu vai achar. V4 Company também, obviamente. Obviamente. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Denner Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise E aí E aí